Música Terça-feira, 5 de maio, este é o Jornal Litoral. Já foram aprovadas as homenagens do Dia da Cidade da Povo de Verzim, indicadas pelo Presidente da Autarquia, Ayres Pereira. As distinções foram aprovadas por unanimidade pelo Executivo da Câmara Municipal. Assim, Medalha de Cidadão Poveira, professora Cremilde Oliveira Vidal, que lecionou na Escola do Grémio. Medalha de Cidadão Poveiro, Padre José Gonçalves da Igreja São José de Ribamar. e a Medalha de Reconhecimento Poveiro Grau Prata, RCM Etiquetas, do empresário Rodrigo Moça. O real seria a apresentação da proposta da Presidência para os homenageados no Dia da Cidade. Vamos, portanto, homenagear uma ex-professora da antiga Escola do Grémio, a dona Cremilde Celeste Oliveira Vidal, que lecionou entre 1942 e 1958. Hoje a senhora tem 96 anos e manifestou o desejo de querer ser cidadã poveira por trabalhar o campo dos anos. Há um conjunto de pessoas da nossa cidade que foram alunos desta senhora professora e que, portanto, vieram colocar a questão. E, portanto, eu entendi, e a Câmara também, que até porque os nossos professores primários foram sempre pessoas que nos marcaram muito e acho que é bom lembrarmos deles nesta altura em que já estão mais afastados, já estão mais longe, porque são, sem sombra de dúvida, os primeiros com quem tivemos contacto e que, de alguma forma, nos foram abrindo para a vida. A seguir, propus também a medalha de cidadão poveiro para o Sr. Padre José Gonçalves. O Sr. Padre José está na Póvo há mais de 60 anos, que tem um trabalho, desenvolveu um trabalho notável na recente criada paróquia de São José de Riva Mar, quer do seu ponto de vista espiritual, quer do seu ponto de vista da integração da paróquia na cidade, com um conjunto de valências que criou, nomeadamente o Patronato de São José e outras obras ligadas à Igreja, onde, diga-se, funcionou a Escola Municipal de Música, funcionou a Escola Superior de Gestão e, portanto, entendi que o Sr. Padre José, que também não é poveiro, mas que nesta altura merecia este reconhecimento. E como medalha de reconhecimento de poveiro Grau Prato, a empresa RCM Etiquetas. A RCM, como sabem, é a empresa do Rodrigo Moça, é uma pessoa que subiu as escadas da vida a pulso, tem 25 anos, é se calhar a empresa que tem nesta altura e que leva mais longe o nome da Paula de Varzim, do seu ponto de vista das etiquetas que produz para o mundo inteiro, mas, para além disso, o Rodrigo é uma pessoa muito ligada às nossas associações, é uma pessoa sempre disponível para ajudar e eu acho que não nos devemos lembrar só daqueles que aparentemente são grandes, devemos lembrar de todos estes que fazem o tecido empresarial da Paula de Varzim e, como este ano fizeram 25 anos, já emprega 42 pessoas e é uma empresa em franco desenvolvimento, se calhar a maior ou das maiores a nível nacional e, portanto, entendemos que merecia este reconhecimento pela forma como ele tem estado na vida, como ele tem estado na sociedade poveira e como tem estado ligado às nossas associações. As medalhas vão ser entregues a 16 de junho, nas cerimónias do Dia da Cidade. Exatamente de acordo, uma proposta, como é habitual, enfim, não estando escrita em lado nenhum, mas é aquilo que é a prática habitual desta Câmara, sou proposta do Presidente e, portanto, estou inteiramente de acordo com a atribuição das distinções, das homenagens deste ano do Dia da Cidade. São dois, em dois casos, a medalha é só uma e em dois casos é a cidadania poveira. A Santa Casa da Misericórdia de Vila de Conde vai inaugurar um novo Centro de Reabilitação. No próximo 8 de maio, sexta-feira, pelas 16 horas, vai ser inaugurado o Centro de Reabilitação Professor Doutor Jorge Azevedo Maia. Este equipamento social vai estar vocacionado para acolher pessoas com deficiência e vai ter capacidade para 24 utentes em lar residencial. A cerimónia será presidida pelo Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social, Agostinho Branquinho. O Mercado Municipal da Póvoa de Varzim associa-se ao apoio ao peregrino, que os peregrinos que passam pela Póvoa de Varzim, em direção a Fátima. Até esta quarta-feira, dia 6, o apoio aos peregrinos realiza-se na Praça Marquês de Pombal, a sul do Mercado. A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim para o Chefe Agency e Cruz Vermelha Portuguesa. É precisamente aqui, junto ao Mercado Municipal, que decorre o Mercado do Peregrino por estes dias, no apoio ao peregrino, aqueles que estão a caminho de Fátima, o apoio da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, do Mercado Municipal da Cruz Vermelha, mas também da ProChefe Agency. É precisamente aqui nesta mesa que os peregrinos se sentam para almoçar, para jantar, quando por cá passam, com o apoio exatamente da ProChefe Agency. Sim. Orquídea, é um trabalho que dá naturalmente um conforto à nossa alma poder ajudar os peregrinos. Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que todos nós deveríamos fazer sempre algo deste género, de uma forma ou outra, não tem que ser da forma como nós estamos a fazer, mas é importante ajudarmos e fazermos parte também desta caminhada. Esta iniciativa foi em conjunto com o Mercado da Póvoa de Varzim, que também somos sempre parceiros deles em tudo o que eles necessitam, e é importante a união aqui. Pelo desporto, o Rio Ave foi ganhar por 3 a 1 a Lisboa frente ao Belenenses. Esta foi uma importante vitória rumo à Liga Europa dos vilacondenses comandados por Pedro Martins. Os golos do Rio Ave foram apontados por Diego Lopes, Tiago Pinto e Jonathan Del Valle. O Rio Ave subiu ao oitavo lugar da Liga Noz. Foi o Jornal Litoral, no dia em que o cantor Poveiro Cidomar descompleta, 83 anos. Minha Póvoa do Mar, de eterna sedução, quem te não há de amar, Póvoa do Mar, fascinação. Minha Póvoa do Mar, de eterna sedução, quem te não há de amar, Póvoa do Mar, fascinação. Minha Póvoa do Mar, de eterna sedução, quem te não há de amar, Póvoa do Mar, fascinação. Póvoa do Mar, de eterna sedução, quem te não há de amar, Póvoa do Mar, fascinação. Ao chegar és ventura, ao partir és saudade, dás a crente procura, amor, ternura, felicitados. Parabéns ao Cid. Já sabe, toda a informação é atualização constante na página Notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na MEO Interativa, na posição 182515. Na internet ou na MEO estamos sempre consigo, em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV.